Convistar é lei, perseverei, eu sempre confiei, até a pede passou Sou gavião de fogo, filho do pai de santo, eu visto o manto pra cobiça não pegar É lá andar no jogo, todo ouro é pouco, segredo é sufoco pra te decifrar Vai da merda, vai, vai da merda, vai Vai da merda, vai da merda MC Vini vs Black Cat, MC Vini começa a primeira semifinal Eu quero, não quero, vem Black Cat! Uou, 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 uou Eu começo, eu começo Aí família, já veio todo mundo na voz, vamos de novo, ó Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, quero ver! Sangue! Eu, 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 eu Os cara quer ver sangue, eu vou bem na moral Provando que na rima nós é o freestyle real Fazendo por amor, essa é minha história Matando um otário que só sabe fazer, diz aleatória Só que isso é irrelevante Porque tá me criticando se ganhou usando meu nome Aê, eu vou você saber, meu mano, que você me irrita É por isso que você nunca mita Mas você percebeu o erro? Aqui você tá ofegante Não sei se você sabe, mas nome não rima com elegante E aê, eu te bato, mano, só pra explicar Acho que eu falei a plateia toda, foi a nota Você falou de sangue, só que é improdutivo Seu freestyle no bang, ó, negativo Isso é rimar com o estudo, bota o sangue, bota o bang Transfusão de conteúdo No microfone, você quer falar que eu ganhei usando seu nome? Só que você é um mala sem alça Você ainda é criança, você entra na balada com identidade falsa Não tem mais um nada sem deixar essa palha Decorotando as minhas letras pra se soltar aqui na batalha Olha só que eu vou avante Elegância é rimar com o nome, quando esse nome é Kant Go, Go, Go. Boaот.... Ele falou de negativo? Ele é moleque, você é positivo, computador, emis de internet e ae? Isso você não pegou na levada Por isso que faço a rima e nunca que é decorada Cê falou de internet só que o black lança bala Reparei que o nível baixa toda vez que você fala Conhecimento exala, não tem rim, mas cê não troca, fica quieto e não dá pala. Vamos lá! Barulho pra Lincei e Vini! Black Cat! 1 a 0, terminou com a operação! Suardinha, testinho, ó. Vou por o suco. Segura o BA! Mano! Segura o BA! 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 Mas começa, né? Uou! 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 Mas calma, porque aqui não tem amador? Você contra o Black Falota é de computador? Então vai fazer TI, porque cê não tem QI. Faz rima de CPU, cê vai parar na CPI. Quer falar de internet? A minha rima é ótima, você não passa a visão nem se você usar a internet, fribaótica. Ae! Não sei se você pegou a visão, por isso que eu te bato só aqui na improvisação. Não passa nem com a internet fribaótica! Pela sua inteligência, quatro palavras, sua fibra tá ótima, hein? Uou! Cê tá ligado o cartilho novo? Pode ter certeza cê fala de internet, isso eu te mato com a internet em speed. Uou! Se você ganha de nós, é claro que é roubado. Cê vai pra CPI do rap, a CPI do verso decorado. Cê tá ligado o cartilho novo? Se eu decoro sua letra, não foque em rapidez e sim conteúdo. Cês que falam que eu decoro tem uma semelhança incrível. Nem o de vocês já chegaram no meu nível. Uou! Isso é rima no combate, se cê não tem argumento então não entra pro debate. Né você MC que tá nos luzes? A rima que é preferido? Não esquece que quem muito tá avançado um dia acaba impedido. Valeu? Aê! Ei! 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 Não me lembro pra você se foda que tá impedido de passar pra próxima fase. Ei! Olha só que minha quina é sóbria. É CPI porque nós ganha com inteligência própria. Ei! Oh! Coisa genou cê não usa. Porque infelizmente da inteligência cê nunca abusa. Só que do bom rap cê nunca leu. Pra chegar ao seu nível é só a abaixar um pouco do meu. Uou! Um! Terceiro! Terceiro! Terceiro round, terceiro round. Terceiro round, terceiro round é muito louco, grita sangue! Sangue! Terceiro round, terceiro round é muito louco, grita sangue! Só que eu faço minha rima, cê sabe que ela é rusca, se juntar todo mundo se ele atacou é nova versão de poesia acústica! Podpuck, agora eu vou rimar! Não gostar de trap nem bubep, então na poesia vai participar! Você tá ligado mano, presta atenção que você não elabora! Quem no round passado falou que minhas letras não decora? Claro que eu sou poeta, na improvisação, eu sou poeta, eu não troco soco, é de outro jeito que eu resolvo na mão! Sei que eu sou poeta, eu sou poeta tipo machado, você nunca vai ser poeta se você ataca os outros, você é um arrumado! Presta atenção meu mano, você tá ligado que agora eu faço grafite? Pra quem você tá reclamando de eu atacar os outros, você sempre chama pro feat! Na moral, eu sou ligeiro, ei, se quer batalha comigo, pelo menos seja verdadeiro! Ei, eu sempre chamo pro feat, isso é um fato, só que esse mano não aceita porque ele prova que ele é ingrato! Ele nunca me chamou pro feat, só que eu faço meu flow, mesmo eu apoiando esse cuzão quando só tinha uma pessoa no seu show! OUHAHAHAHAHAHAHA Olha só, você sabia que eu não sou moleque? Só que eu te chamei pro feat, desde qualquer jeito ainda que essa na minha treque! Você tá ligado mano, presta atenção que eu tenho qualidade! Não é famoso, é quem gosta de fazer letra de verdade! Quando eu falo letra de verdade, eu rimo pra carai! Minha letra é tão de verdade que você confiou uma rima minha e botou na giz do thai! É minha letra, quem escreveu a festa dele é o Thiago. Você tá ligado, mano, que agora eu faço R.A.P. Se você tá apelando pra mentira, deixa que eu faço uma disso pra você. Sem maldade, a minha rima é a última. E pra ganhar eu só usei verdade. Caralho, voltamos pro viaduto, uma batalha aqui mesmo, que é clássica, pô. Barulho pra batalha. Puro ar de rima. Barulho pra cima de L.C. Cante. Mãos pra L.C., vamos lá, mãos pra L.C. Mãos pro Cante. Vamos contar, rapaz. Vamos contar, vamos contar. Abaixa, abaixa, abaixa. Mãos pro L.C., mãos pro L.C. Cante e Black, primeiro finalista da noite. Vamos pra L.C. E aí, tudo. Viu, Daniel. Aplausos. 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 Obrigado.